Vamos levar esse peixinho pra experimentar, pra ver se é bom ou não. Ninguém conhece o peixe aí, deixa nos comentários. Ó rapaziada, o nosso amigo Alexandre falou, mudou o ponto. Já veio aqui, acho que é um candiruzão do mundo. Aí é outro candiruzinho. Aí rapaziada, esse é maior, né? Aí rapaziada, ó. Dica de um amigo aí, já saiu o peixe, ó. Rápido demais, estamos pescando aqui na... Acho que aqui é a Araguaia, com garça, né? Beleza? Já saiu o bruto aí, rapaziada. Top demais. Show. Candiruzão azul, rapaziada. Aí ó. Só no lambarizão lá embaixo, já saiu o bruto. Isso incomoda assim, né? Você leva ou não? Ó rapaziada, então esse aqui é o candiru. Tem muito aqui, né? No rio Araguaia. Então não tá soltando o bichão, ó. Eu peguei um pequeno, botei lá pra isca, deixei separadinho pra isca. Esse aqui não tá largando, bicho. Aí, boas mentas, larga uma gosta. Aí, ó. Ele é azulzão, rapaziada. Bonito, peixe bonito. Mas pra eles aqui é praga, assim. Só incomoda. Aí, ó. Aí, bicho. Aí, bicho. Aí, bicho aí, que daqui a pouco ele é processão embaixo. Põe, mano. Você tá doido? É isso aí. Vamos seguir a pescaria. Vê se pegar mais peixe aí. Um abraço. Ó rapaziada, o pai pegou esse peixe aqui, ó. Pessoal aqui conhece como bico de pato aqui, né? Nossa amiga Alexandre, que conhece os peixes aí da região. Tá dando umas dicas pra nós aí, ó. Tal do bico de pato, o pai pegou. Ele pegou no lambari, rapaziada? No lambari, né? Já deu uma briguinha. Um varão. Vamos tá sortando o bicho aí, rapaz. Vamos ver se ele vai embora aí, beleza? Show de bola. Tá saindo vários peixes aí pra vocês aí. Peixes diferentes, né? Já peguei a... Aquela traíra, que eu acho que é a lobó, que chama também. É uma traíra listrada. E vamos tá sortando esse peixe aqui. Valeu? Show de bola. Olha lá, rapaziada. Peguei esse peixinho estranho aqui na pescaria. Olha só que o bichinho é feio, rapaziada. Não tem olho. Uns dentinhos estranhos, né, pai? Não é olho, ele é tampado. Tampado, parece. Só bem estranho esse peixinho. Estamos pescando aqui no Rio Araguai. Na barra aqui do Rio Araguai. Com barra do garço. Olha só, rapaz. Que peixinho estranho, hein, rapaz. Tá doido. Olha o zóio do bicho. Vamos levar esse peixinho pra experimentar, pra ver se é bom ou não. Ninguém conhece o peixe aí, deixa nos comentários o nome desse peixe aí. É um peixinho bem estranho, hein. Feio mesmo. Peguei dois. Ele pegou o maiorzinho. E agora pegamos esse aqui. Olha só. A barra do Rio Araguaia, rapaziada. Você tá doido. Olha só a coloração dele. Peguei com um pedacinho de carne. Coloquei um pedacinho de carne ali, mas não deu outro. Já veio esse peixinho feio aqui, ó. Peixe feio, né? Tá doido. Olha a boca dele. Parece um vampiro, hein. Tá doido. Tá batendo a linha ali. Vamos ver se pegou mais aí. Show de bola, rapaziada. Tchau. Tchau.